Olá meninas, tudo bom? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus sabonetes atualizados. Meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom meninas, resolvi trazer pra vocês, mostrar pra vocês o que eu uso, tá? No meu banho. Eu amo esses sabonetes aqui que eu vou mostrar pra vocês e eu espero muito que vocês também gostem desse vídeo. Vai ser um vídeo curtinho, tá meninas? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Natura Todo Dia, Cereja Avelã. Bom meninas, ele é um sabonete líquido e ele tem 200ml. Eu uso, tá? Não uso direto, tá meninas? Eu gosto de usar ele, mas quando eu vou usar o meu óleo também, que é da mesma linha, tá? Então eu gosto de usar o sabonete e passar o óleo pra dormir, tá meus amores? Mas é um sabonete que eu gosto. Esse aqui eu gosto bastante. Ele é cremoso, ele deixa um cheiro incrível na minha pele. A única coisa que eu não gosto é o preço. Quando você consegue comprar de promoção, ainda vai. Quando não? Ele é bem carinho. Eu não sei se a Natura ainda tá fazendo esse sabonete aqui, Cereja Avelã. Já faz um tempinho que eu comprei. Mas esse aqui é uma delícia. A delícia, assim, bem gostosa, sabe? É igualzinho o óleo, fora que deixa a pele bem macia, tá meninas? Então eu tô mostrando aqui pra vocês os meus sabonetes. Então ele tá mais ou menos aqui, ó. Já usei bastante e ele rende. Esse aqui pode se dizer que rende bastante. O próximo, essa marca aqui bem baratinha, Farnese, esse aqui de frutas, eu creio que vocês já viram aí em mercados. Amo esse sabonete. Ele tem um cheiro, o meu banheiro fica todo perfumado quando eu uso, o meu corpo fica todo perfumado. Então eu tenho dois desse aqui. Eu mostrei até pra vocês no vídeo de comprinhas, né? E lá no meu banheiro eu tô com um da... Ai, meninas, da Dove. É, da Dove. O próximo é Nativa Spar Ameixa. Meninas, eu não tô abrindo ele assim, pela embalagem dele normal. Eu tô abrindo assim, ó. Eu acho melhor, porque eu já tive dessas embalagens aqui. E vazou tudo dentro do meu guarda-roupa. Então eu prefiro assim, tá? Então, quando eu uso ele, eu prefiro desrosqueá-lo, porque eu ponho até em pé pra não cair, meninas. Porque já me aconteceu, eu já comprei um sabonete, eu creio que foi da Natura. Esse também eu deixo assim, dentro do guarda-roupa, tá? Eu não deixo no banheiro, meninas, porque no meu banheiro não cabem as minhas coisas. Se eu colocar todas as minhas coisas dentro do banheiro, meu Deus do céu. Não dá nem pra tomar banho. Então eles ficam no guarda-roupa. Quando eu quero, eu venho aqui e pego. Eu tinha um desse aqui, ó. Ele não fechava bem aqui. E eu também tinha um da Boticário. É, eu tinha um da Boticário. Tipo uma embalagem assim, ó, da Boticário, mais gordinho. E eu não percebi e ele tava meio quebrado aqui. Então quando ele ficava assim, ele começava a vazar, vazar, vazar. E eu nunca percebia, mas quando eu ia pegar o sabonete, sempre tinha menos. Mãe, quem será que tá usando o meu sabonete, né? Então, belo dia, eu descobri que estava quebrado, então tava vazando. Então, por isso, né? Eu prefiro deixar assim, ó, em pézinho. Eu deixo numa caixinha e eles ficam assim. Então, eu nem abri, ó, pra não vazar. Porque, olha, é mó dor de cabeça, tá, menina? Você paga caro num sabonete de banho, né? E vai tudo pelo ralo, né? Bom, eu tenho esse da Febo, Nactarina e Andaluísia. É muito gostoso. Meninas, é muito bom essa caixinha aqui, tá? Esse aqui tá lacrado. Muito gostoso. Ele tem um cheirinho, assim, de... Nossa, muito diferente. Eu amo esses sabonetes da Febo. Amo mesmo. É muito difícil achar esses, assim, de caixinha, tá, meus amores? O próximo é da Nivea, talco, óleo de amêndoas. Meninas, amo esse sabonete. É fácil de encontrar, baratinho. Olha, olha, me jogam nesse aqui. Prefiro esse do que da Jequiti, meninas. Até falei aí no vídeo de acabado. Tem pessoas que não gostam, né? Que a pessoa vem e fala a verdade. Mas eu não gostei. O sabonete da Essence eu não gostei. Então, esse aqui, pra mim, ele é baratinho. Encontra em qualquer lugar. E, nossa, eu fico bem cheirosinha com esse sabonetinho. Eu tenho essa caixinha de sabonete da Natura todo dia. De flor de lis, tá, meninas? Eu não gostei muito, tá, do cheirinho, dessa fragança que eles fizeram. Eu não gostei. Mas eu uso, tá, meninas? Eu ainda tenho quatro... Eu tenho quatro... Deixa eu ver. Tenho três sabonetes ainda. E quando acabar, eu não compro mais, não. Tá? Desse cheirinho, não. Mas sabonete da Natura eu amo. Eu sou apaixonada. Bom, eu tenho esse Febo, dessa embalagem antiga. Amo, amo esse odor de rosas. Meninas, eu tinha um desodorante, eu me jogava. Muito cheiroso, diferente. Deixa o banheiro um cheirinho, uma pele, sabe, meninas? Eu gosto, particularmente, eu tô falando assim, meninas, que deixa o banheiro porque é muito chato. Às vezes, você compra um sabonete caro e você não sente cheiro de sabonete. Esse aqui é um sabonete que, se você deixar lá na saboneteira e fechar a porta do banheiro, ou quando você for usar o banheiro, tá lá o cheiro. Ele fica no ambiente, tá? Se ele fica no ambiente, ele também fica no seu corpo, um cheiro bom, né? E fora que ele limpa muito bem. Ele é puro vegetal, esse aqui, tá, meninas? Esse aqui, tá? Bom, eu tenho esse alma de flores, acaba, eu compro um, acaba, eu compro um. Eu não compro muitos porque eles são um pouquinho caros e são um pouco difíceis de achar. Quando eu compro, às vezes, quando eu acho, é em farmácia. Também eu tô querendo comprar o senador. Não sei se vocês conhecem aí. Quem é antigo, conhece, né? Eu aprendi a gostar por causa da minha mãe e do meu pai. Eles usam, eu gosto de alma de flores por causa da minha mãe, tá? O febo, porque meu pai usava e usa até hoje e eu gosto, tá? E é um sabonete, assim, que eu não me arrependo. Eu sempre compro, mas ele é um pouquinho difícil de achar. Mas quando eu acho esse, o febo, eu me jogo, eu trago um, trago dois, trago três e vou usando aí, tá, meus amores? E o último, meninas, é da Natura, esse da Folhas de Limão e Graviola. Uma delícia. Uma delícia. Mais uma coisa que eu me dei, meus amores, é, ele não é tão cheiroso quanto o hidratante. O hidratante é muito mais cheiroso. Ele tem um cheiro mais, como pode-se dizer, mais fraquinho, tá? Mas é uma delícia, do mesmo jeito. Tô querendo comprar outra caixa pra esse final de ano aí, meninas. E uma dica também, meninas, que eu dou pra vocês. Presente, tá? Eu gostaria muito de ganhar sabonete. E é um presente gostoso de dar. É um presente que você não vai comprar e vai ficar encostado. Às vezes a gente compra uma roupa, uma bijuteria, um perfume pra pessoa e fica encostado. Agora, sabonete, não. A pessoa usa. Tá bom, meus amores? Então, fica aí a diquinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi rapidinho. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.